Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida é a zona do país com o maior número de espécies anfíbios e répteis? Destas sete espécies de anfíbios, da fauna portuguesa 14 podem ser encontrados nesta região. Destacam-se o zópico de parteiro ibérico e o tritão de vento laranja. No parque também podemos encontrar uma espécie de cágado que se encontra ameaçado de extinção. E tu sabias que neste parque natural existiam tantas espécies raras e ameaçadas?